Música O regramento jurídico que dispõe sobre o acesso dos mais pobres aos tribunais existe desde o começo do século XX. Aqui no Estado, a população mais desassistida conta com um serviço de assistência judiciária gratuita e sistemática há cerca de quatro décadas. A Defensoria Pública do Estado, como instituição, foi criada em 94, em atenção à determinação da Constituição de 88 e oferece assistência jurídica integral a quem necessite. Nos processos criminais, ou seja, naquele processo que o cidadão está sendo acusado de algum delito, alguma contravenção, nós atendemos de forma indistinta aquele que diga que necessita do serviço da Defensoria, que não constituiu advogado particular, em princípio, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Em outras áreas, como as ações que envolvem o direito de família, o direito das famílias, nós atendemos aqueles que comprovem uma renda não superior a três salários mínimos, descontadas algumas parcelas, nós fazemos um cálculo, descontamos algumas deduções como gasto com incapaz, com dependente, meio salário mínimo por dependente. Então nós fazemos um cálculo para verificar se a pessoa está dentro desse limite de três salários mínimos nessas demandas que envolvem o direito das famílias ou o direito civil de uma forma geral, as ações de cobrança, enfim, ações do consumidor e nas ações que envolvam incapazes, menores, enfim, nós aumentamos esse teto para até cinco salários mínimos à renda familiar. O prédio central, na rua 7 de setembro, em Porto Alegre, é a porta de entrada para a solução de muitos problemas que necessitem da via judicial. Nós temos dois filhos que foram retirados em medida sócio-protetiva no ano passado. Então, eles foram para familiares, né? E esses familiares abriram mão, né? Então, quando eu vi, eu estava com as duas crianças, um menino de 13 e uma menina de 12 comigo, aonde eu reivindiquei, então, a posse deles como pai, né? E todos já foi dado essa intenção? Não, 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 não. Inclusive, o processo da minha filha, ele foi engavetado aonde eu tive que pedir uma nova abertura. Mas tudo através da defensoria? Tudo através da defensoria. Eu vim procurar a defensoria para botar o pai da minha menina de 4 anos na justiça. Às vezes paga, às vezes não paga, paga quando quer. Pensou alimentícia. Aí eu vim procurar os meus direitos, os direitos dela, né? No caso da criança. Já tinha se procurado antes? Já, há 3 anos atrás. E o que que se sucedeu? O que que ocorreu? Olha, eu gostei, o trabalho é excelente. Foi bem rápido, eu consegui tudo o que eu queria. No interior do estado, a defensoria funciona junto às comarcas do Poder Judiciário. Os endereços e telefones estão disponíveis no site www.defensoria.rs.def.br. Outra opção é o aplicativo da defensoria, disponível para os telefones com o sistema Android. Nós ainda temos uma carência de agentes e, infelizmente, nós não conseguimos atender a cerca de 12 dessas 164 comarcas. Mas atendemos na área do direito de família, na área criminal, na área do direito do consumidor, enfim, nas mais variadas áreas. E a assistência legal e jurídica ainda vai mais perto dos cidadãos com os serviços itinerantes da defensoria. A defensoria pública desenvolve esse projeto, que é o projeto da defensoria pública itinerante. Ou seja, através da sua unidade móvel, uma equipe de defensores, servidores, atende a população. Não apenas o atendimento individual, propriamente dito, mas também desenvolve o programa da educação em direitos. Ou seja, orientando a população, mesmo que não seja para resolver e solucionar uma demanda específica e individual do cidadão que acessa o serviço. Além de garantir acesso à justiça para os indivíduos de baixa renda, a defensoria tem um importante papel na defesa dos direitos coletivos. Nós temos o que nós chamamos de vulnerabilidade organizacional. Outros microsistemas congregam pessoas, cidadãos, que por determinada situação são vulneráveis socialmente falando, como é o caso da mulher vítima da violência doméstica, o idoso que é tutelado pelo estatuto do idoso, enfim, aquele que sofre discriminação, violência policial, violência de gênero. Muitas dessas demandas são encaminhadas desde janeiro de 2014 ao Centro de Referência em Direitos Humanos, um importante espaço aberto ao exercício da cidadania. A bandeira dos direitos humanos é uma bandeira institucional, ou seja, a defensoria pública tem como atuação muito forte na área dos direitos humanos. Então o centro fica aqui na Caldas Júnior, aqui no centro de Porto Alegre, próximo da defensoria pública e atende especialmente aquelas pessoas vítimas da violência de gênero, da violência doméstica, da violência policial e que acabam acessando a defensoria pública numa situação muito fragilizada, muito vulnerável. Nós temos muitas questões relacionadas aos albrigos e os albergues, porque a gente tem uma crescente questão de população de rua, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana. Nós temos também a questão de violência estatal, em alguns casos que são casos de violência dentro dos presídios. Também nós temos ações coletivas. Nós temos ações coletivas referente a problemas com deficientes também físicos de acesso à saúde, à educação também. Na verdade, algumas demandas chegam até aqui e a gente encaminha também para o núcleo especializado, porque os núcleos especializados também tratam muito dessa questão de demandas coletivas. Mas aqui pelo centro de referência também nós fazemos esse acompanhamento de demandas coletivas. Em algumas destas demandas, a defensoria e o CRDH atuam como mediadores. Um caso recente foi durante a ocupação de escolas estaduais por grupos de estudantes. A gente foi procurado por algumas associações de estudantes para a gente fazer o acompanhamento e assegurar de melhor forma possível também o direito deles à manifestação. Nós inclusive fizemos visitas em algumas escolas, então a gente foi lá, conheceu os estudantes, a gente foi verificar quais eram as principais demandas e eram demandas realmente de extrema importância, de falta de professores, estrutura precária da escola e também a defensoria pública como um todo também participou dessa mediação de como sopesar o direito à liberdade de manifestação e também o direito à educação e às aulas, que muitos alunos também não aderiram e queriam ter aula. Em dois anos e meio, o CRDH realizou 4.500 atendimentos. E só este ano, a equipe foi procurada por cerca de 700 pessoas, principalmente vítimas de violência doméstica. Aqui nós tentamos fazer um atendimento primeiramente humanizado, com o acolhimento inicial dessa mulher vítima de violência doméstica, de quaisquer tipos de violência doméstica, não somente de agressões físicas, isso é importante frisar, e também de vítimas de violência estatal. E aí entram idosos, essas categorias hipossuficientes, portadores de deficiência física, vítimas de violência policial. É uma gama, assim, a gente tenta ser o mais abrangente possível, para que nenhuma vítima de violência seja excluída no nosso âmbito de atendimento. A pessoa chegando até aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar a questão de vulnerabilidade e de risco dessa pessoa. No contexto que ela está, quais são as primeiras providências para deixar essa pessoa em risco, ela e sua família. Então, se é um caso de extrema urgência, nós já vamos fazer o atendimento imediato, que é o que a gente chama de atendimento sumário, né? E vamos dar os encaminhamentos necessários. Se é um caso que não tem tanto risco, a gente faz o primeiro atendimento, ali embaixo, na triagem, marcamos o primeiro acolhimento, que é o acolhimento com a nossa equipe psicossocial, e aí essa pessoa vai ter todo o acompanhamento com a equipe psicossocial, e também o atendimento jurídico, que são feitos pelos defensores públicos daqui do centro de referência. E esse aqui é o folder também, que aqui tem o 0800, que é do disco de acolhimento, né? E aqui explica para que serve o centro de referência. Então, se tu conhecer alguém que precise também do nosso serviço, tu pode indicar. Tá. Pode pedir para a pessoa comparecer aqui presencialmente, ou a pessoa liga para o 0800, A gente dá as primeiras orientações e aí a gente marca o primeiro atendimento. Aqui no centro de referência, nós temos uma porta de acesso fantástica, que garante privacidade e que facilita muito o acesso do nosso assistido, que é o nosso 0800, que a gente chama de disco de acolhimento. Então, qualquer pessoa que ligar para o 0800 644 5556, ela vai ter um primeiro acolhimento, ela vai ter um primeiro atendimento, facilmente nós vamos identificar se ela vai ser atendida aqui dentro do centro de referência ou nós já vamos dar o encaminhamento correto para ela. A senhora tem que ir no foro central. Uma das características desta unidade, centro de referências em direitos humanos da Defensoria Pública, é um atendimento multidisciplinar, com assistência social, com psicologia. Mas agora vamos conversar com a psicóloga, que como, Cristina, que se dá esse acompanhamento psicológico às pessoas que vêm buscar atendimento aqui? Nós temos como diretriz de trabalho, sempre manter, na medida do possível, um atendimento multidisciplinar às pessoas que vêm buscar atendimento por conta de situações de violência. violências das mais variadas formas, violências que podem influenciar a sua capacidade laborativa, que podem influenciar a sua saúde mental, que podem influenciar, inclusive, uma perda importante material que faça com que ela fique muito fragilizada e vulnerável economicamente. Quem encaminha essas pessoas para cá? Em casos de violência doméstica, muitas vezes são os serviços da própria rede de atendimento às mulheres. Por exemplo, o Fórum Central de Porto Alegre tem dois juizados especializados de violência doméstica. A gente trabalha em rede, né? Nós somos um centro de referência, mas nós também trabalhamos em rede com vários órgãos estatais, né? E também com a sociedade civil. Pessoas que acabam sofrendo violência por parte de agentes do Estado, por exemplo, ou outras violações, muitas vezes buscam outros setores da Defensoria para orientação, para busca de providências, para busca de proteção e acabam sendo identificados, então, esses casos na própria Defensoria e são encaminhados para esse núcleo específico. E outras situações também, a própria sociedade civil, muitas vezes, tomando conhecimento de que é necessário tomar algum tipo de providência no âmbito jurídico. Muitas vezes, as vítimas sofrem de tamanha negligência e maus tratos que nem mesmo se dão conta dos seus direitos. Muitas vezes, a violência faz parte da nossa lógica cotidiana de estabelecimento de relações e, por isso, muitas vezes, a pessoa não identifica que aquilo, aquele modo de relação, seja ele o modo de relação familiar ou mesmo na relação social, na relação na sua comunidade, na relação com os entes estatais, muitas vezes aquilo é naturalizado. É uma gama de violação. Nenhuma pessoa que nos procura vem com uma... Na verdade, ela sinaliza uma demanda, mas a gente, ao longo do atendimento, a gente vai percebendo que são várias outras violências que essa pessoa é submetida cotidianamente. Muitas vezes tem origem na sua família, mas também no seu local de trabalho, na sua relação com a vizinhança, no acesso às políticas públicas, que muitas vezes lhes são negados. Então, na verdade, é um cotidiano de muita violação de direitos. Todo este trabalho de assistência legal realizado pela Defensoria Pública e também de acolhimento e de assistência multidisciplinar disponível no Centro de Referência em Direitos Humanos é fundamental para a garantia de direitos e a promoção da cidadania. Nós entramos diretamente nesse aspecto do fortalecimento, do protagonismo, de puxar esse indivíduo, essa pessoa, para o centro dessa ação, desse perceber-se como sendo sujeitos e valorizando a sua voz, valorizando a sua história. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.